Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, temos aqui a parede de um banheiro, aqui a gente já fez o risco do cano aqui certinho, cortou antes, eu gosto de cortar antes, marcar legalzinho, que é para depois não abalar a parede. Hoje eu vou passar para vocês que não tem conhecimento, ir lá e fazer. Qual é o primeiro passo? Bater as mestra, ok, para essa parede ficar no prumo, sendo que vai azulejo, tem que pôr no prumo. Então o primeiro passo que vocês fazem, gente, é aguar aqui onde vai essa mestra, então dá aqui uma aguadinha, ok, de leve, ok, aqui está muito quente, então é bom dar uma aguadinha para essa massa aderir bem. Lembrando, essa massa aqui vai só ser rafiada, essa massa aqui não vai, gente, não vai ser desempenhada. Então o que é que vocês fazem? Você vai pegar de uma régua e de um prumo e de umas talisquinhas, olha, o que é que vocês fazem? Aqui, a gente vai fazer aqui um reboco, mais ou menos um centímetro e meio que perde a norma, ok? Então você vai aqui, olha, e você pega, você lança aqui uma, uma mestrazinha aqui, olha, cola legalzinha aqui, olha, bonitinha aqui. Aqui em cima, você vem, cola outra, olha, um pouquinho mais grossa de massa, olha, aí você vai colar aqui essa outra amestra, olha só, aqui você vai colar aqui. Aí aqui, gente, você vai pegar um prumo, ó, certinho na amestra, ok? Então você vai pegar aqui, ó, esse prumo e você vai descer aqui, ó, vai descer aqui até mais ou menos embaixo. Aí o que é que acontece? Se o prumo ficar encostado na régua, você vai bater aqui embaixo, certo? Nesse caso aqui, ó, você tem que dar uma pancadinha aqui embaixo, ó, até regular certinho, ó, ó, então legalzinho. Então aqui eu já achei o prumo, aqui eu já coloquei isso aqui no prumo. O prumo está legalzinho, o prumo, gente, para ficar bom, você tem que deixar passando aqui uma folha de papel aqui, ó. Passou uma folha de papel, é que o prumo está legal, tá bom? Do mesmo jeito, você vai fazer do outro lado, gente, ok, minha gente? Então, colocou a amestra certinha, então aqui é muito fácil. Então você vai aqui só encher aqui, ó, de cima e embaixo. Gente, então aqui, gente, você vai bater essa amestrinha aqui, ó, até o final, devagarinho aqui, ó, sem muita pressa, ó, uma massa. Bom, gente, aqui, ó, aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou dar uma molhadinha, para não secar muito rápido, senão eu não vou ter controle da onde vai a amestra, então eu tenho que molhar. Porque se eu não molhar, gente, a massa seca muito rápido, então aí fica ruim para mim fazer aquele esqueminha de bater com a... Bater com a... Com o cabo da colher, então onde vai a amestra, eu dou uma molhadinha, tá bom? Então aqui, gente, é muito fácil mesmo. Ó só, então aqui, ó, o que é que eu faço? Vem aqui, ó, coloquei aqui, essa amestra aqui tem que ficar mais ou menos com um centímetro de massa e mais o piso dá um e meio, ok? Então eu vou vir aqui, ó, legal aqui. Agora, gente, antes de mais nada, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, vou ter que pôr a régua nessa posição aqui, ó, para poder ver se aqui vai ficar coladinha na régua. Então, coladinha, então, muito legal, ó, tem que colar a amestrinha aqui, então coloque, ó. Vemos que aqui vai passar legal aí, ó, então temos aqui uma passagem legal de massa. Então aqui, ó, vou jogar aquela amassinha boa aqui, ó, olha só que massa. Show de bola. Então aqui eu vou ganhar um pouquinho mais gosto, por quê? Porque agora eu vou pôr esta, esta amestra aqui, ó, e esta amestra aqui ela tem que afundar até dar no nível, ou no plumo. Então, o que é que eu faço? Novamente do mesmo jeitinho aqui, ó. Um vídeo falando muito, gente, porque é um vídeo para a pessoa aprender, ok? É um vídeo onde vocês têm que ouvir as dicas mesmo. É um vídeo para quem não tem conhecimento e quer aprender mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, vou pôr aqui assim, vou seguir aqui com a mão aqui, ó, sempre livre aqui embaixo. E aqui, gente, vou prender aqui, ó, olha só, eu fiz de propósito, nota que esse, nota-se que essa régua aqui, ó, aqui ficou bem afastada aqui, ó, bem afastada. Para quê? Então aqui agora eu vou bater aqui, ó, ó, vou bater aqui na régua de levinho, ó, até chegar naquele processo onde eu falei, gente, para vocês, ó. Pronto, aquela folhinha de papel, gente, deu a folhinha de papel, então está ótimo, gente, então, tá beleza, então vou tirar aqui, o meu chão chegou aqui legal, novamente. Eu vou verificar se essa mestra aqui está retinha com aquela lá, então, ó, está legal, só arreglar até aqui, ó, legalzinho, muito bom, então, show de bola, gente. Então aqui, novamente, eu alinhei, agora eu vou conferir aqui, novamente, para ver como é que está meu plumo, ó, o plumo está tão legal, que a régua já está ficando parada aqui quase, ó, mas é que falta regular ainda. Vamos lá ver se está legal, gente. Essa aqui é a minha dica, essa aqui é a minha videoaula, então aqui, ó, vou pôr aqui assim, ó, vocês veem aqui, ó, está legalzinho, vou parar aqui um pouquinho, ó. Então, gente, legal, show de bola, ó, porque eu vou dar mais uma batidinha para regularizar mais um pouquinho, porque ficou mais do que uma folhinha de papel, gente, então, ó, é isso aqui, ó, então, tem que ficar aqui legal, prontinho, show de bola, gente, ó, então, é isso aqui, gente, então, deu certinho aqui, novamente, eu vou fazer aquele processo que eu falei para vocês, aqui, ó, a minha, mais uma vez aqui, ó, bota para vocês aqui, ó, então, aqui vocês vão, aqui, bater em cima, ó, ó, fininho, ó, não precisa engrossar muito, ó, aí vocês vão fazer assim, ó, um pouco mais grossa do que a mestra aqui, ó, porque depois vocês vão precisar passar a régua. Olha só isso aqui, ó, então, entendi? Não precisa correr, vocês podem devagarinho, certo? Ó, aqui é uma videoaula muito legal mesmo, gente, para quem está aprendendo isso aqui, cubiquinho da colher, ó, cubiquinho da colher, isso é muito importante. Lembrando, a massa tem que ser uma massa boa, gente, a massa onde bate e cola, ó, e não cai no chão, para vocês estarem começando, se não for uma massa boa, vocês não vão conseguir, gente, quando o pedreiro já é profissional, até que ele consegue fazer com a massinha um pouquinho mais fraco, aqui, ó, é isso aqui, gente. Ó, repara que lá já enxugou, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, com a régua, com a régua eu vou fazer isso aqui, ó, vou passar, subindo e descendo aí, ó, subindo e descendo aqui, ó, ó. Então, aqui, ó, ficou um buraquinho aqui, então você vai aqui, ó. Olha só, então você colocou, você vai aqui no bolho, ó. Pronto, aqui está a sua mestra, então eu quero agora que você, se você quiser, o bom para você que não tem, não tem costume, é esperar essa mestra secar. Ó, livre, viu? Então, assim, ó, colocou aqui, ó, fez as duas mestra, que nem eu falei, ó, aqui, ó, aqui eu cortei fininho assim, por quê? Para vocês, enquanto mais estreita a mestra, mais difícil dessa mestra ficar esse lado aqui mais alto, mais baixo aqui, e mais alto do outro lado. Então, o que é que acontece? Então, aqui eu já terminei, olha só, é o que eu falei, enquanto a mestra mais larga, corre o risco dela ficar torta assim, certo? Ok? Então, aqui, é por isso que eu aconselho, quem está começando, fazer assim e deixar secar. Vou fazer aqui agora, ó, vocês vão chato a massa aqui, ó, ok? Vou mostrar para vocês certinho aqui como é que vocês fazem, muito legal. Ó, então aqui, vocês fazem isso aqui, ó, vocês vêm aqui, ó, jogam a massa aqui, todinha aqui, ó, muito bom aqui, ó, aí vocês já vão aqui pela mestra aí, ó, deixando certinho aqui, ó, como vocês que não tem costume, vocês fazem isso aqui, ó, entendeu? Vocês vêm aqui, ó, bonitinho aqui, mais ou menos um centímetro e meio, então vocês fazem isso aqui, ó, aplica um pouco grossa, que é para não ficar buraco, gente, na hora de vocês fazerem. Olha só, tá aqui, vocês vão assim, ó, show de bola, né, ó, não pode pôr massa aqui em cima, senão vocês vão se perder. Olha só, olha só, tem que acontecer, vamos para isso aqui, ó, isso aqui é um pedacinho para vocês verem como é que fica. Aqui, do mesmo jeito, vocês vão aqui, ó, cuidado, não pode jogar massa em cima da mestra, ó, tem que ir pela mestra, mas não pode jogar massa em cima da mestra. Aqui vocês tomem cuidado, ó, joga assim, bonitinho aqui, mas aqui tem que ficar livre, ó. Entendeu? É por isso que eu falo que é bom deixar de um dia para o outro para vocês, certo? Nunca faça no mesmo dia, faz a mestra de um dia, no outro deixa a... Deixa secar que aí fica melhor. E vocês podem jogar à vontade. A gente tem costume, hein, a gente vem certinho aqui, ó. Mas vocês... Bom, aqui, vocês vão de pouco a pouco. Olha o que é que acontece. Aqui, gente, ainda está molhado ainda, né, o bom está... Estou aqui, ó, o que é que você faz aqui? Aqui eu vim aqui, ó. Estão legal. Aqui também. Tirei tudo de cima, estou aqui, eu vou aqui, ó, bem... Ó, se tiver seca, você não precisa ter esse cuidado. Ó, ó, estou aqui, ó. Olha só. Você vai passar aqui, ó. Ó, só legalzinho pela mestra aqui, ó. Aqui, ó. Estou aqui, ó. Está lá e para cá, de levezinho, ó. Ó. Aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Entendeu? Passa isso aqui. Então ficou certinho? Ok? Agora as mestra estão sequinhas. As mestra estão sequinhas, você pode chegar com a régua e você pode forçar. A parede, ó, tem 2,40m. Eu fiz a mestra um metro de uma para a outra. Ah, por quê? Eu vou ir um metro de uma para a outra, eu posso vir com a régua para lá, ou eu posso vir com a régua de uma para o outro lado. Então, isso aqui é bom para onde vai azulejo, certo? Se você vai fazer parede que não vai azulejo, é uma questão legal que você não faça mestra de um dia para o outro, porque vai secar e vai ficar as emendas. É, aqui é muito fácil. Vamos começar a tratar o reboco para o outro. Essas perfurações aqui, eu não vou interromper, porque aqui vai nos campos. Então, aqui vamos começar o nosso reboco. Ou você usa uma tonela, legal, a prova vai aqui muito rápido, ou então você usa uma fazinha dessa aqui, ó, que também é bom. Então, aqui vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se caso eu jogar a massa mais fina, aí vai ficar lugar onde eu tenho que preencher. se caso eu jogar um pouco mais grossa, mais cheia, ó, ó, a régua, ela vai, ela vai arrancando, vai aqui pela mestra, ó, e vai ficando certinho. você viu como é legal? Você viu como é legal? olha só, ó, então, nós vemos que aqui, ó, ficou o reboco. Nem precisa tão bem feitinho assim, porque aqui vaza o leijo. Ok. Então aqui é assim, você vai pegar Como eu falei mais de uma vez Você vai pegar aqui, vai pôr a régua aqui Todinha aqui em cima Primeiramente eu faço o meio, todinho O meio aqui já está feito Esse buraco aqui, gente, depois vai ficar bonitinho Olha só, então aqui Está retinho aqui Retinho, entendeu? Então eu vou vir assim Enxuta lá A mecha enxuta aqui Então esse lado aqui já está legal A régua Se a mestra tem já no prumo Então não tem por que ter medo, tá bom? Então esse aqui é O passo a passo que eu comecei aqui Para vocês De como rebocar a parede Do mesmo jeito que eu fiz nesse lado aqui Eu vou fazer do outro lado Agora aqui é só enxuta Do mesmo jeito que eu fiz É só vir aqui do mesmo jeito Isso para enxugar Por enquanto não enxugou ainda Você enxuga Presta a mão aqui E a outra aqui Ali não ficou legal Porque não enxugou ainda Mas isso também vai enxugar Tá bom, gente? Então é assim Forte abraço Se gostou Deixa o seu like Se inscreve Tá bom? E ativa o sininho Fui Tchau, tchau Forte abraço